Olá, Féria Prevup, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Lúcio, do componente curricular de História, e estou aqui para mais uma dica para o Enem. Dessa vez, explorando o Brasil Império, as revoltas regenciais. Vale lembrar que o período das regências foi marcado por uma série de rebeliões provinciais. De maneira geral, elas foram motivadas pela miséria da população e pelo descontentamento com o governo central. Veja quais foram esses movimentos, como, onde e quando aconteceram. Vale lembrar que indicamos fazer um mapa mental, um quadro, para o melhor aprendizado desse período. A primeira revolta, aí no quadro, a cabanagem, ela aconteceu no Grã-Pará, atual estado do Pará, e recebe esse nome por conta das moradias dos revoltores. Foi a única revolta que instalou um governo popular de fato. A cabanagem teve seu nome, né? Ao modo, ligado ao modo como a massa pobre do Grã-Pará era chamado de cabanas, e também ligado ao tipo de moradia que os revoltosos possuíam. Cansados da miséria, da opressão das elites, do descaso do governo, a população tomou Belém, sob o comando dos líderes populares como Félix Clemente Moucher. A violenta reação oficial teve a ajuda de mercenários estrangeiros e arrasou o levante em 1840, causando a morte de mais de 40 mil pessoas, que era quase a metade da população da província nessa época. A Revolução Farroupilha, que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. Farroupilha porque o nome era ligado às vestimentas que os revoltosos usavam. Essa revolução nasceu do descontentamento dos estrangeiros, arrifuriários, fazendeiros, em relação aos impostos sobre o charque gaúcho, que o tornavam mais caro do que a carne importada. Liderados por Bento Cossavos, Giuseppe Garibaldi, entre outros, eles tomaram Porto Alegre em 1835. No ano seguinte, proclamaram a República Rio Grande do Sul. O movimento se elastrou para Santa Catarina, onde em 1839 surgiu a República Juliana. E em 1845, após a derrota dos rebeldes, foi negociada uma paz. A Sabinada. Sabinada ocorreu com descontentamento também com a falta de autonomia da província da Bahia e com os demandas da administração regencial. A classe média de Salvador, apoiada por uma parcela do exército, tomou a cidade e proclamou a República Baiana em 1837. Os rebeldes foram liderados, liderados pelo médico Francisco Sabino, daí o nome Sabinada, e sem o respaldo popular, porém, esse movimento se enfraqueceu rapidamente. No ano seguinte, as tropas oficiais apoiadas pelos latifundiários cercaram os revoltosos e derrotaram, colocando um ponto final, a revolta dos Sabinados. A balaiada, a miséria causada pela crise do algodão e pelo aumento de impostos e preços somado ao descaso das autoridades, motivou a rebelião popular do sertão maranhense em 1838, chamado de balaiada. O movimento era liderado pelo chefe do quilombo, o negro Cosme, um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, e um artesão de nome Manoel Francisco Ferreira, o balaio, daí o nome Balaiada. Eles ocuparam a vila de Caxias e, segunda, eles ocuparam a vila de Caxias, a segunda mais importante da província, mas em 1841 foram derrotados pelas tropas centrais. A revolta dos Malês. A revolta dos Malês aconteceu também na Bahia. Malês é um termo de origem islâmico que se refere aos escravos muçulmanos que vieram da África para o Brasil, liderados por Pacífico, Likutan, Manuel Calafate e Luiz Sanin, eles tinham como objetivo o fim da escravidão. Sem sucesso, os revoltosos foram derrotados, assassinados e presos. Faça seu mapa mental sobre as revoltas regenciais, estude e boa sorte no Enem. Simbora, prego par.